Olá pessoal! Sabe aquele dia que você sabe que você vai render, que você está com vontade de se mexer, se divertir e você vai aproveitar isso para gastar caloria? Esse dia chegou, é hoje. Vamos colocar uma música bem gostosa. Você vai me acompanhar. Se não der para seguir tudo, você volta, repete o vídeo, volta, repete o vídeo porque eu sei que você vai pegar os movimentos, ok? Então, vem comigo e vamos perder barriga, afinar a cintura, ficar do jeito que a gente gosta. Simplesmente dançando, fazendo uma movimentação diferenciada daquilo que você sempre fez, ok? Vem comigo. Eu vou te pedir uma coisa muito simples antes. Você apertar aquele dedinho, joinha, aqui embaixo. Você vai me ajudar e vai ajudar outras pessoas. Porque daí esse vídeo vai para mais gente quando ele tem bastante joinha. Isso. E vou te pedir mais. Compartilhe. Faz isso para mim e faz isso por você, ok? Assim a gente continua. Que nem bolinho de arroz. Vamos embora. Coloca uma roupa bem leve e... Faça movimentos leves, longos. Ficou? Sobe o pé. Aí. Aí. Flexão do pé. A heavy. Por favor. A powerfulокойlação. Com a complete. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 que vocês tenham feito até aqui e se foi difícil se você perdeu alguma coisa volta o vídeo e começa a fazer de novo isso gente, é pra você treinar enquanto você treina você gasta caloria e queima tecido adiposo ou seja, gordurinha, gordurão né? aonde tiver gordurinha de tanto você repetir esse treino você vai perder com certeza espero que vocês tenham gostado compartilhe muito deixa o seu joinha aí beijo no seu coração até o próximo